Falar agora a respeito de um caso de violência, rapaz, o suspeito de assassinar a proprietária do bar, Quintal da Tânia, foi preso. Ele revelou que o crime deu errado. Isso mesmo, o crime deu errado. Jefferson Yuri confessou o latrocínio e deu detalhes da ação criminosa. A reportagem foi feita por Tiago Mello. No vídeo, o acusado confessa um crime que, pra ele, não deu certo. O vídeo foi gravado no presídio, onde Jefferson Yuri do Nascimento está recolhido há quase um mês. Nessa sexta-feira, o núcleo de feminicídio cumpriu o mandado de prisão contra ele pelo assassinato de Tânia Alves Ribeiro. A empresária levou um tiro no olho durante um assalto na madrugada do dia 27 de junho, na rua Areia Leão, bairro Monte Castelo. Este outro vídeo, divulgado hoje pela polícia, mostra o momento em que o carro da vítima desvia do assaltante que invade a pista. Tânia estava ao volante. Ela perdeu o controle e subiu a calçada. O criminoso atravessa a rua, vai até o carro e sai sem levar nada, após perceber que havia atingido a vítima no olho. Para a delegada do caso, a intenção era roubar. O modo como aconteceu, o posicionamento do agressor, que o agressor estava à direita do veículo que atingiu a dona Tânia, é a distância mais ou menos em que estava. Bateu primeiro a perícia e as imagens das câmeras de segurança. Então, nós já tínhamos um modo como ocorreu. Quando ele confessou o crime, realmente ele confessou e todas as informações batiam com as perícias que nós tínhamos. Jefferson disse aos policiais que tem mais de 10 passagens pelo sistema prisional piauiense por acusações de roubo e furto. Ele fazia do crime um meio de vida e acreditava na impunidade. Tanto que, nove dias após o latrocínio, ele se envolveu no furto a uma pizzaria no bairro Ilhotas e terminou sendo preso com outras quatro pessoas. Segundo a delegada, o suspeito não demonstra arrependimento por ter matado. Pelo que fez, o arrependimento do Jefferson e Yuri aqui, o que nos aparentou foi pelo fato de estar preso, de responder por um crime de latrocínio, que a pena é de 20 a 30 anos. Mas, em razão da vida da dona Tânia, o arrependimento não fica tão claro, não. O arrependimento dele é porque não deu certo, porque ele não usou a droga e porque ele está preso. A polícia agora avalia se vai indiciar outros homens citados por Jefferson que estariam com ele usando droga no momento do latrocínio. A polícia agora avalia se vai indiciar outros homens citados por ter matado.